Olá pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar todo o meu processo de descoloração e coloração dos meus novos fios verdes águas que eu amei, achei lindo e maravilhoso. No vídeo vocês vão perceber que ele tá com uma coloração mais forte porque no dia que fez tava bem forte mesmo a cor, eu vou colocar ainda duas fotinhos aqui pra vocês terem uma noção e bom, eu tô fazendo esse vídeo um dia depois que eu lavei pela primeira vez e eu hidratei ele com queratina líquida, então ele deu uma boa desbotada, tá vendo? Vocês vão poder conferir melhor aí, mas isso é normal se você descoloriu agora e tá colorindo em uma cor fantasia pela primeira vez é um tonalizante, então é normal que ele saia, a partir do momento que eu for retocando eu vou retocar em casa mesmo, um dia eu faço um vídeo mostrando pra vocês mas assim que eu, à medida que eu for retocando, o meu fio já vai pegar a cor então vai ficando com uma cor mais viva e vai desbotar menos essa cor que eu passei aqui, que na verdade eu fui num profissional e é uma dica que eu dou pra vocês, não descoloram em casa porque é muito perigoso eu fui num profissional, que ele se chama Marcos Vinícius ele é cabeleireiro do Evair Amaral aqui da cidade de Americana então quem for por aqui procura ele, ele é ótimo pra cabelos coloridos e nós passamos, é uma cor que chama Diesel Green da... que era tom, se eu não me engano que é Hard Colors, vou deixar o nome aqui certinho, mas eu acredito que seja isso então é isso, agora chega a te falar, vamos ver toda essa aventura aí que aconteceu que demorou em média 5 horas porque demorou muito pro meu cabelo abrir o tom, né, descolorir meu cabelo é bem escuro, ó, deixei ele na raiz então é isso, gente, vamos lá com esse vídeo todo mais demais e aí 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 gente, tô linda, tô fashion e aí 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 eu voltei pra ficar, tá entendendo? Vocês vão ter que me aturar de novo. Então é isso, um beijo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal que é muito importante. E é isso, um beijo até o próximo vídeo. Tchau!